Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Uma licença paternidade para que um homem solteiro aprenda a ser pai. A guarda provisória de um menino de 9 anos, por um vendedor de livros, mostra a importância de buscar um lar para crianças nesta faixa etária. Quem se interessa pela adoção, na maioria das vezes, prefere bebês. Tem muita diversão, brincadeira e cumplicidade. Mas agora eles estão experimentando um novo passo. Lucas é o filho, Peterson é o pai. E aí tem também jogo duro para o pequeno. Tipo, levar o lixo, tomar banho. Mas também tem aprendizado gostoso. Olha a confiança do Lucas, mostrando como montar os enroladinhos para o lanche. Outro que bota aqui, pega aqui, arruma, dobra e bota aqui. Ele apronta, daí vira um tourinho na hora, assim, fica bravo demais, aí nem chega perto. Aí eu falo para ele, ó, eu vou ficar aqui, quando tu pensar no que tu fez, eu estou te esperando aqui, tu vem me pedir desculpa. Aí depois ele vem, desculpa, tá? É que eu não estou acostumado a ter pai, ele fala. O Peterson é vendedor na Livraria Cultura em Porto Alegre. Há quatro meses, ele conseguiu a guarda provisória do Lucas na Justiça. Na mesma hora, ele solicitou o direito legal de qualquer pai ou mãe solteiros de licença maternidade após a adoção. Sim, aquela que dá 120 dias de afastamento do trabalho para cuidar do filho. A empresa não só aceitou, como em seguida ampliou o prazo para 180 dias, como já faz com qualquer funcionário que venha a ter filhos. Nos pareceu correto e necessário que o Pai Tessão tivesse mais dois meses para melhor acolher o Lucas na sua nova família. É mais importante dar uma licença maior para uma criança maior do que para uma criança menor, porque a criança menor vai ter os cuidados de ser bem tratada, de estar alimentada, de ter carinho, proteção. Qualquer, aqueles que a gente precisa levar ao médico várias vezes. Mas a criança maior vai ter que ter uma atenção psicológica especial. Então ela precisa sim que um pai esteja mais presente, uma mãe mais presente durante um período maior. E isso faz a diferença. Toda criança que chega, quando ela chega é tudo mar de rosas, né? Porque ela está se ambientando, é tudo novidade, tudo maravilhoso. No momento que ela começa a se apegar com os pais ou com quem ela tem sobre o cuidado, ela vai começar a se mostrar como ela é, com os problemas que ela tem. Enfim, ela vai fazer vários testes, né? E aí muitas vezes o adulto não registra esses testes e acaba devolvendo a criança. Foi na ONG que a Rosi preside o instituto, que por coincidência se chama Amigos de Lucas, que o Peterson e o agora filho se conheceram. O Lucas tinha sete anos e vivia num abrigo. Ele estava num grupo que é chamado de crianças inadotáveis. Aquelas que já passaram da idade e estão fora do perfil preferencial de quem está na fila de adoção. As fotos mostram a intensa convivência deles como padrinho e afiliado durante dois anos no programa de apadrinhamento afetivo, que promove experiências de convívio familiar para quem tem poucas chances de achar uma nova família. Não é maneira de furar fila. Então quem quiser furar fila, não vai para o padrinhamento. Pode demorar até mais, porque tu vai te apaixonar por uma criança que não está disponível para adoção. Tanto que quando ele nasceu eu tinha 26, eu acho. Jamais que eu ia pensar em ter filho com essa idade. Então aí, agora a diferença lá é essa. E a adoção tardia que eles querem ser adotados. Então torna tudo mais fácil. Porque é como qualquer outro relacionamento. Tem que ser dos dois lados para funcionar. Nós nos conhecemos, então nós tivemos todo aquele processo e ele querendo. Então, como eu falo, eu nunca falei para ele que eu vou te adotar. Nós estamos nos adotando. Começou nesta segunda-feira a restauração do Monumento aos Açorianos no Centro Histórico de Porto Alegre. Será realizada uma limpeza geral, assim como a recuperação das peças de aço. A obra, de 17 metros de altura por 24 de comprimento, está cercada desde junho de 2013, por ameaça de corrosão. A contratação da empresa responsável pelo processo foi feita por 356 mil reais. Em Porto Alegre, céu claro com predomínio do sol. Dia quente faz 36 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, que terá tempo parcialmente nublado. Entre a mandaí, a previsão é de tempo bom, com poucas nuvens. As máximas chegam a 30 graus. A TV transmite no dia 2 de fevereiro a procissão de Nossa Senhora de Navegantes. E desde ontem, a imagem da santa recebe homenagens na igreja Nossa Senhora da Pompeia, no centro da cidade. Desde o início de janeiro, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Navegantes percorreu várias comunidades católicas de Porto Alegre. Agora, ela fica na igreja Nossa Senhora da Pompeia, no centro da cidade, até o dia 2 de fevereiro, quando sai em procissão até a paróquia de Navegantes. Na Pompeia, a imagem da santa é reverenciada. São quatro missas por dia e após cada uma delas, grupos rezam o rosário. Os fiéis levam rosas e fitas para agradecer ou pedir saúde e proteção. Ajuda, com certeza ajuda. Eu tenho muitos agradecimentos para ela. Eu dou a minha filha e o meu neto de presente para ela dar de presente para Jesus. Quer dizer, dou toda a nossa vida, né? Para ela dar de presente para Jesus. Bastante devoção. Muito. Nossa Senhora de Navegantes também é conhecida como Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Esperança, ou no sincretismo, como o Iemanjá. Esse grupo de religiosos de matriz africana mostra que, independente do nome, a devoção à santa não tem diferença. Tudo é a mesma fé. São muito devotos ao Iemanjá. Para nós é muito importante. Uma por esse ano que nós, para nós, africanistas, é regido por Iemanjá. Então, para nós chegar hoje, nós estamos concluindo uma obrigação africanista e reverenciar a Nossa Senhora das Navegantes. Para nós é um dia muito importante. Para mim, ela está em todos os lugares. Não deixa de não ser a mesma mãe. Para todos, em qualquer hora, em qualquer lugar. Nossa Senhora de Navegantes é a maior festa religiosa de Porto Alegre. E sua procissão chega a reunir mais de 300 mil pessoas pelas ruas da cidade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a padroeira da capital é Nossa Senhora Mãe de Deus. O seu dia é 1º de janeiro. Nossa Senhora de Navegantes é uma espécie de padroeira afetiva da capital dos gaúchos. A devoção, ela não se... Ela é uma manifestação da alma do próprio povo. Então, o povo de Porto Alegre, já de centenário, devoção de Nossa Senhora dos Navegantes, já se afeiçoou a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, a grande festa da cidade, a festa religiosa da cidade de Porto Alegre, é Nossa Senhora dos Navegantes. A procissão de Nossa Senhora de Navegantes, no dia 2 de fevereiro, sai da Igreja da Pompeia pela manhã e percorre as ruas do centro até a paróquia de Navegantes, onde acontece a Missa Campal. Já está disponível para consulta a lista de selecionados na primeira edição de 2016 do SISU. Para ter acesso ao resultado, o candidato deve digitar o número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio e a senha no site do programa. Os escolhidos devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Quase 2,8 milhões de candidatos se inscreveram para as 228.071 vagas oferecidas em 131 instituições de ensino. E veja a seguir, entra em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado. E ainda hoje, série de reportagens mostra a história e as condições da quarta maior rodovia federal que corta o Brasil de Sul a Norte, a Transbrasiliana. Em Caxias do Sul, sol com algumas nuvens, temperatura em torno dos 30 graus. Na cidade de Passo Fundo, o sol vai predominar, as máximas chegam a 31 graus. Em Ijuí, sol com poucas nuvens, faz 33 graus. Começou a correr o prazo para a Companhia Estadual de Energia Elétrica explicar o motivo dos dois cortes de luz na Zona Sul da capital na semana passada. Mais de 60 mil clientes foram afetados e o PROCON de Porto Alegre cobra esclarecimentos da CE. A empresa também terá que informar se possui um plano de investimentos. Os gestores garantiram que apresentarão justificativas em 10 dias. Foi assinada hoje a ordem de início da operação de recolhimento dos resíduos descartados pela população nos novos contêineres. A coleta domiciliar das ruas contempladas nesta segunda etapa deverá estar concluída na primeira quinzena de março. 14 milhões de reais é o investimento feito nos novos equipamentos. Os contêineres estão sendo instalados em seis bairros da capital. Quando todos estiverem colocados, serão 2.400 coletores em 19 bairros. Fica com um cheiro meio desagradável em alguns contêineres. A rua fica mais limpa, né? Porque esses lixinhos aqui, quando eles estão cheios, transborda, faz uma sujeirada. Mas nem sempre é fácil chegar até os novos equipamentos. Este fica entre a vegetação, uma lixeira e um poste de luz. Não dá nem para abrir, né? E já colocaram dois dias, foi no sábado isso, já colocaram lixo, material de construção, o pessoal não cuida, né? O porteiro do prédio em frente ainda aponta a dificuldade para o trânsito na região. Há um fluxo muito grande de veículo e isso aí pode ocasionar um acidente. Das 1.200 toneladas de resíduos orgânicos coletadas diariamente na capital, 150 vêm dos contêineres. A meta é passar para 250 toneladas. Quando todos os equipamentos forem instalados, não haverá mais a coleta domiciliar. Em troca, a prefeitura aumentou de dois para três o número de dias em que haverá a coleta do lixo reciclável. Para que também a população fosse estimulada a separar corretamente o resíduo orgânico, o rejeito dos recicláveis, nós implantamos um terceiro dia de coleta seletiva nos bairros que já são atendidos e os que passam a ser atendidos agora pelos contêineres. Nós poderemos ampliar o número de trabalhadores nas nossas unidades de triagem. Apesar de serem destinados apenas ao lixo orgânico, como resíduos de alimentos, fraldas descartáveis e rejeitos de animais domésticos, é possível encontrar lixo reciclável, como garrafas pet e caixas de sapato, dentro dos contêineres. Quem for pego em flagrante descartando material impróprio, pode ser multado em R$ 2.300. Em 2015, o DMLU recebeu 8 mil denúncias de mal utilização dos contêineres e aplicou 1.300 multas. Entrou em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal Gaúcha, que limita o crescimento das despesas com os servidores e com o Legislativo, Executivo e Judiciário. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do país a complementar a norma federal vigente desde o ano 2000. A partir de agora, o governo está proibido de fazer o que tem feito há anos, gastar mais do que arrecada. A Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual propõe normas para o resgate das contas públicas. A mais importante condiciona o crescimento de despesas e o custeio dos poderes ao aumento da receita. Também limita os gastos com o pessoal em 60% da arrecadação. Para este economista, a medida parece amarga, mas em longo prazo pode ser a solução para se equilibrar o jogo. É provável que ela surta mais efeito no momento que o estado já estiver com a casa mais ou menos arrumada, no momento em que nós já tivermos as contas públicas mais ou menos ajustadas. Para o funcionalismo, a lei deve impedir novas nomeações e congelar os salários sempre que a receita de um ano for menor do que a anterior. Mas segundo o vice-presidente da Federação dos Servidores Públicos Estaduais, esta nem é a principal preocupação. A promulgação da LRF também reflete nos futuros investimentos. Os serviços públicos já indiscutivelmente estão bastante sucateados, a tendência agora é que o quadro fique ainda pior. E agora com a lei publicada, sancionada, as pessoas verão, verão, verificarão aí dentro de poucos meses que isso que nós estamos falando já há bastante tempo, infelizmente, vai se constituir como verdade. A norma não atinge apenas o Executivo. Também fica impedido de gastar mais do que arrecada o Judiciário, a Assembleia Legislativa, as Fundações Estaduais, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. E apesar de os benefícios da LRF serem sentidos somente no futuro, o secretário-chefe da Casa Civil aposta na sua rigidez para colocar a economia nos eixos. em respeito ao servidor público que nas negociações que ele possa fazer no futuro com o governo do Estado, o Estado não tem um instrumento de protelar os reajustes ou o fruto dessa negociação para um futuro incerto. E o segundo é ele garantir que para o contribuinte que os compromissos que o gestor assumirá frente à máquina pública tenham sustentabilidade financeira, material. As exceções da lei são as áreas da segurança pública, educação e saúde, consideradas fundamentais. Nestas, o governo poderá convocar servidores caso haja necessidade. Ainda na segurança, os aumentos não poderão ser revogados. Em Uruguaiana, o sol aparece forte. O dia será bastante quente, faz 40 graus. O sol vai predominar em São Borja. temperaturas elevadas na casa dos 36 graus. Na cidade de Alegrete, dia ensolarado, as máximas chegam a 39 graus. A corda cordeão que eu tô sonhando Sampona tá tocando no salão Menina bela vai me carregando Chega eu vou alto do chão O cheiro do cangote de vez em quando É! Um choque tão macio e sem fim Parece que tem asas E a seguir os preparativos da seleção brasileira de remo para as Olimpíadas no Rio de Janeiro E também a entrega da chave de Porto Alegre para a corte do carnaval marca o início da folia na capital O sol predomina na cidade de Bagé faz 35 graus Mesma condição em Pelotas os termômetros marcam 34 graus Em Rio Grande céu claro e ensolarado A temperatura fica em torno dos 32 graus Bom e agora o assunto aqui é esporte Já vem chegando conosco o Farid Germano Filho Boa tarde Farid Boa tarde Sr. Marcelo Tudo bem? Tranquilo Tranquilo Vamos falar de esportes? Vamos falar de esportes Então vamos lá Começamos falando da Copa São Paulo e do Inter que perdeu para o Corinthians por 5 a 2 e está eliminado A Copa Santiago de Futebol Juvenil definiu os 8 classificados Inter Grêmio Havaí Ponte Preta Flamengo São Paulo Chapecoense e os donos da casa o Cruzeiro de Santiago E destacamos outros 2 torneios de categoria de base 176 equipes participam da 11ª edição da Copa Cidade Verde em 3 coroas A abertura aconteceu no sábado uma grande competição que reúne mais de 4 mil atletas divididos em categorias do Sub-10 ao Sub-17 Parabéns a 3 coroas pela estrutura e organização do evento Tem ainda Marcelo e telespectadores o F-Pan do Alegrete que iniciou assim que se diz Alegrete o Alegrete tanto faz que iniciou no sábado Na abertura o Grêmio venceu Joinville por 2 a 0 O encontro de futebol pan-americano está na 36ª edição e vai até o dia 31 de janeiro Marcelo e telespectadores do Canal Aberto A seleção brasileira de Remo se prepara aqui em Porto Alegre para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Os treinos acontecem na Ilha do Pavão O coordenador técnico da seleção elogia a estrutura encontrada no Grêmio Náutico União A União tem uma estrutura bem diferenciada sem dúvida é uma das melhores se não for a melhor estrutura que tem para treinamento na América do Sul e a gente consegue facilitar muita coisa aqui por ter a alimentação a hospedagem o local de treino tudo num lugar só aqui na ilha e além de ter um plano de água excelente que é o Guaíba então todas essas condições bem favoráveis fazem com que a gente tenha uma preferência a fazer o treinamento da seleção aqui antes dos jogos no Rio de Janeiro os treinamentos tem um objetivo se preparar para a disputa no Chile essa equipe ela tem o objetivo de buscar a definição do barco que vai disputar a vaga a última vaga que tem para os Jogos Olímpicos no Dublisky e Pesleve e eles também estão treinando para as provas do Sul-Americano que acontece em março no Chile em Valparaíso essa dupla de remadores treina forte para carimbar o passaporte para a Rio 2016 é um barco novo eu com o Diego a gente começou a remar há pouco tempo no último campo a gente está bem bem motivado estamos andando bem na frente do outro a expectativa é bem grande que a gente possa ganhar qualificar e ir para os Jogos é o objetivo principal parceiro novo é um parceiro que eu estou gostando muito de remar porque ele tem a mesma gana do que eu a mesma confiança que ele me passa eu estou passando para ele e se Deus quiser nós vamos conseguir essa vaga para o Brasil além do sonho é o nosso objetivo principal que é onde todo atleta quer chegar é as Olimpíadas em Santa Cruz do Sul sol na maior parte do dia faz 34 graus mesma condição em Santa Maria onde os termômetros marcam 33 graus na cidade de Cachoeira do Sul o dia também será ensolarado as máximas chegam a 35 graus bem agora vamos falar um pouquinho de arte André Venzon é um jovem artista visual gaúcho que vem se destacando pela criatividade e no comentário de hoje a jornalista Lena Kurtz da FM Cultura vai nos falar um pouco sobre a obra e o ateliê desse artista onde ele desenvolve um trabalho contemporâneo e de vanguarda boa tarde Lena boa tarde no comentário de hoje vou falar sobre o André Venzon que é um jovem artista gaúcho super produtivo e multitarefas algumas vezes eu já falei nele aqui nesse espaço como curador de outros artistas um trabalho que ele faz assim impecavelmente mas há também a faceta dele como gestor cultural com enorme senso de coletividade que já esteve à frente de instituições como a Associação Chico Lisboa e também o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul mas hoje eu vou falar sobre o artista visual André Venzon que é um criador cerebral que já foi descrito como cumpridor de uma vocação profunda de artista como poucos que se conhece e que é movido pelo desejo de construir e destruir uma identidade cultural através da memória dos lugares da cidade das pessoas e dos seus objetos isso talvez ele traga lá do tempo que ele cursou por um período a faculdade de arquitetura mas ele é formado em artes visuais e a sua marca registrada são os tapumes que ele usa para tapar as coisas que ele quer que a gente veja os compensados que ele utiliza nesses tapumes são coloridos de fúcsia para exatamente destacar aquilo que ele quer que a gente preste atenção assim ele cria o seu universo estético pessoal kit composto de construções urbanas mas também de estilhaços do cotidiano como cartazes espelhos estatuetas objetos de plásticos velhas fotografias sinais de trânsito luzes vermelhas com os quais ele cria a sua própria história da arte numa linguagem hiper contemporânea para quem quiser penetrar um pouco nesse universo do André Venzon o atelê dele está aberto até o dia 29 de janeiro com a exposição Mudanças o atelê fica ali no bairro Floresta na rua Leopoldo Frois número 126 e mais informações inclusive para marcar a hora e lá tomar um refrigerante um chazinho com o André é o telefone 3209-685 eu vou repetir 3209-685 obrigada Carnaval 2016. No final da tarde de sexta-feira, em frente ao Paço Municipal, houve a tradicional entrega da chave da cidade para a corte carnavalesca, formada pelo Rei Momo, sua rainha e as princesas. O evento marca o início simbólico do Carnaval de Porto Alegre. Depois, as atenções se voltaram para a primeira descida da Borges de 2016 com as apresentações das escolas de samba Império do Sol, Estado Maior da Restinga e Bambas da Orgia. As próximas edições do evento serão nos dias 22 e 29 de janeiro. Nós começamos hoje uma série especial de cinco reportagens sobre a BR-153, conhecida por Transbrasiliana, que atravessa o Brasil de norte a sul. Na primeira reportagem, um pouco da importância dessa rodovia federal que mudou o país. A série é uma produção da UPF-TV de Passo Fundo. Ela veio como promessa de ligar o Brasil de norte a sul e se transformou em um grande ponto de interrogação, também de descaso, ao longo de quase 70 quilômetros de solo gaúcho. Esse trecho pertence à quarta maior rodovia do Brasil, a Transbrasiliana, criada com a proposta de oferecer crescimento a diversas regiões brasileiras. Considerada atualmente como uma das principais rodovias de integração nacional, justamente por ligar os estados brasileiros, a BR-153, também conhecida como Transbrasiliana, tem uma extensão total de mais de 4 mil quilômetros que são asfaltados. Para se ter uma ideia, ela liga a cidade de Marabá, que fica no Pará, a cidade de Aseguá, que fica no Rio Grande do Sul. Bem, este trecho, que compreende 68,4 quilômetros e que liga Passo Fundo a Erechim, dois municípios de grande expressão, no eixo centro-norte do Rio Grande do Sul, bem, este trecho há décadas espera por pavimentação asfáltica. Precisaria ter asfalto aí nessa rodovia, né? Bem que era para ter saído asfalto naquela vez, né? Poxa, e até hoje nada. Até hoje nada. Chegou a atolar o caminho? Já, não uma vez só. Você viu alguma vez asfalto pela Transbrasiliana nesse trecho que você passa? Nunca. Até porque ela ligaria pequenos municípios que para alavancar o crescimento, o progresso econômico, o desenvolvimento regional necessitam dessa pavimentação, necessitam dessa malha rodoviária. Que na verdade ela já existe, ela foi indenizada, ela tinha uma importância histórica, não é? E por questões que na verdade a gente não sabe, não é? O que é que aconteceu, é que não viabilizaram esse processo de asfaltamento. E amanhã no Canal Aberto, vamos acompanhar as informações da abertura do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre. E hoje damos os parabéns ao município de Erval, cidade com pouco mais de 6.700 habitantes, localizados no sudeste do estado, completa hoje 191 anos. Parabéns, uma boa tarde. Parabéns, Erval, e uma boa tarde a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho